Música Todo homem que eu tinha tinha algo diferente o mundo sabia disto toda mulher que eu tinha tinha algo diferente e o mundo sabia disto o mundo pode vê-lo suas ações provam o que você é você pode dizer que eu tenho porém suas ações falam tão alto que não se pode ouvir sua voz sua vida fala o que você é o que faz um homem é quando Deus através de nascimento dá-lhe o poder escondido e o abençoa através do Espírito Santo em sua vida o que o faz o que ele é o cristão não se vinga o cristão não discute a respeito o cristão permanece quieto e esse poder escondido a bênção do Espírito Santo se põe a funcionar por ele manifesta aleluia isso Davi o tinha quando ele dançou diante da arca do Senhor ele o tinha ele sabia do que estava falando logo é por essa razão que ele não teve medo de Golias não foi a pedra que Davi tinha em sua funda que matou Golias não era a funda que ele tinha em sua mão que matou Golias não foram as pedras que ele tinha em seu bolso que mataram foi o poder escondido aquela bênção de Deus quando Davi abriu mão do que ele tinha Deus tomou isso e o abençoou com um poder escondido logo não foi Davi não foi a pedra não foi a funda foi aquela bênção que estava sobre Davi que matou o inimigo de Davi amém nenhuma incerteza é cada homem ou mulher que nasceu do Espírito de Deus quando a hora chega toma a decisão e fica do lado de Deus sem nenhuma incerteza no meio da angústia você terá companheirismo nenhuma incerteza bem-aventurado é o homem disse Davi nenhuma incerteza para ele aquele homem sabe do que está falando eu não me importo o que o mundo diga o que você diga sobre ele tente deixá-lo com raiva ele não ficará com raiva não me importa quanto você fale dele ele não ligará para isso ele seguirá adiante porque ele tem uma bênção aqui dentro ele orará por você isso é correto você pode fazer qualquer coisa ele nunca ligará para isso não caluniará seus próximos e não irá por aí a provocar distúrbio ele será um pacificador ele fará tudo o que ele puder pois ele é um filho de Deus bem-aventurado é esse homem tente-se e não vai-aventurado é esse homem que ele é um filho de Deus que ele é um filho de Deus ele é um filho de Deus ele é um filho de Deus Amém.